Em alusão ao Dia Mundial da Saúde, que acontece na próxima segunda-feira, o Conselho Regional de Farmácia promove ações voltadas à comunidade, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Testes de glicemia capilar, aferição de pressão arterial e orientações quanto ao uso racional de medicamentos são algumas das atividades desenvolvidas hoje pela manhã em frente à Central Farmacêutica. A gente está aqui para comemorar o Dia Internacional da Saúde, que é no dia 7 de abril. Mas a gente está fazendo hoje uma campanha para o final de semana, orientando a população, em benefício da população. O atendimento é realizado por acadêmicos do curso de farmácia da Universidade Paranaense. A partir das atividades de extensão, eles prestam importantes serviços à comunidade e ganham experiência profissional. É benefício mútuo, né? A gente está proporcionando algo para a comunidade e estamos crescendo como acadêmicos. Estamos se aperfeiçoando na nossa futura profissão. O mais importante é a prática do exercício da profissão no dia a dia. Quem passava pela Central Farmacêutica aproveitou para conferir como anda a saúde. Eu não sabia. Eu tinha que vir aqui na farmácia, né? Aí eu falei, eu estou vendo esse medindo a pressão ali, eu vou tirar a minha também, que faz tempo que não mede. É importante cuidar da saúde. Tá certo, tem que cuidar, senão o menino vai também, né? Além desta edição, referente ao Dia Mundial da Saúde, os atendimentos são realizados periodicamente em vários municípios da região. Fazemos no mínimo uma por mês e não só em Umarama, em todos os municípios da região. Semana passada estivemos em Mariluz, ano passado Goiuerê, Autônia, então assim, vários municípios já receberam a nossa campanha e vários municípios vão receber ao longo desse ano. Nosso projeto do CRF Júnior, ele abrange tanto o Umarama quanto a região, tem um cronograma específico e sempre quando tem uma data especial, como hoje é em comemoração, o Dia Mundial da Saúde, a gente faz alguma campanha. A expectativa é atender de 150 a 200 pessoas e ficaremos até o horário do almoço, devido aos testes de glicemia, que é interessante só na parte da manhã.